Agora é a Daya, né? Daya Oliveira que vem chegando mais uma vez porque teve uma... uma prisão por tráfico de drogas. É isso? É isso? Outra prisão realizada pela Polícia Militar foi no bairro Jardim das Violetas, né? Um jovem de 18 anos e o outro 16 foram presos por tráfico de drogas. Daya Oliveira, com você. Olá mais uma vez, Rúdia. É isso mesmo. O caso foi lá no Jardim das Violetas, tá? Com o jovem de 16 anos foi encontrado quase 5 gramas de crack, tá? Que ele fazia tráfico de drogas, ele vendia para outras pessoas. Os policiais flagraram o momento em que os dois, tanto o jovem de 18 quanto o de 16 anos, faziam transações comerciais de drogas ilícitas, né? Neste caso de crack. O jovem de 18 anos já é conhecido no meio policial por consumo de droga ilícita e também por furto. Os dois foram conduzidos para a delegacia. Foi dada voz de prisão para o maior de idade, né? O jovem de 18 anos e o jovem de 16 anos foi apreendido. Havia outras pessoas fazendo o consumo de drogas, mas os dois foram o que os policiais conseguiram flagrar, né? E prender ali no momento, levar para a delegacia. É triste porque a gente vê essa juventude aí sendo corrompida, porque quando os policiais chegaram no local, de acordo com as informações que nós temos, O jovem de 16 anos recebia o dinheiro e entregava a droga, ou seja, ele era corrompido pelo maior de idade. Fazia transações para ele, ajudava ele neste comércio do tráfico de drogas aqui em Três Lagoas, que a gente sabe que é grande, é forte, infelizmente, em todo o país, mas aqui em Três Lagoas, né, diariamente a gente tem notícias de apreensões de drogas e pessoas muito jovens sendo pegas fazendo este comércio de drogas ilícitas aqui. Maconha, principalmente, e crack, né, em segundo lugar aí, também tem uma incidência muito alta, tem uma presença muito forte aqui no nosso município. Eu volto com você, Ruth.